A Prefeitura vem demonstrando todo o seu compromisso com a causa da inclusão. São várias ações, inclusive ações articuladas para proporcionar para o município de Mossoró que Mossoró seja uma cidade inclusiva. E esse momento hoje em que o prefeito assina um projeto de lei doando, concedendo um terreno a amor é a reafirmação de que existe um compromisso com a causa de uma maneira geral, mas também respeitando as particularidades de cada área da inclusão, de cada luta, de cada dedicação. É um passo muito importante. Então assim, a gente não tinha como construir uma sede física se a gente não tivesse o terreno. Então assim, com esse projeto indo para a Câmara, que eu creio que não há nenhuma objeção para que não seja aprovado, é o primeiro passo para a gente realizar esse sonho, que já está caminhando.